Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que ela se interessa, que eu tô de nax quando é na pésia Salve rapaziada, boa noite pra todo mundo aí da Twitch, boa noite a todo mundo, fiquem bem, espero que vocês estejam legal É nóis, caramba meu parça, logo você, mano, boa, tamo junto, eu te odeio Salve galera! Já que é uma batalha 2014, eu vou tocar uns beats 2014, fechou? Demorou, demorou Você está free, parça, começa É o seguinte, família, Cauã batalhou na tarde de hoje, acabou perdendo, mas foi sorteado pra vir aqui Foi uma repescagem que a gente fez com o sorteio, LC e Cauã foram sorteados pra batalha de hoje à noite Então, mano, a sorte bateu duas vezes na sua porta, irmão, aproveita e vamos que vamos E aí? Quem começa é? Cauã! Ataca, Reféu, responde! E o que a galera de casa quer ver? Saga! Já começa no beat, a rima já sorta, falou que a sorte bateu doses na porta Essa é a parada e a gente se acostuma, sorte no reféu que nele eu só vou bater uma Já era, daqui pra fora, caiu na lona, Cauã rimando contra esse trouxa chega soma Você tá pensando no que você vai falar, mas contra mim no final não vai adiantar Não tô pensando com você o que eu vou falar, a sorte bateu na sua porta e você não tá Fala, porque no fim das contas eu vou te explicar, porque você pensou que era testemunhar de Eu vá, só que agora não adianta e eu já vou te explicar Você tá pensando que tem rima, trutão? Eu vou te ensinar Você paga de referência, você não tem inteligência e a sua negligência foi você tentar rimar É, não tava lá, é verdade É que eu não espero, eu corro atrás da oportunidade Veja bem, parceiro, pode pá Não adianta você esperar a sorte e tentar do dia no sofá Você corre atrás da oportunidade, isso é verdade, só que você não tá preparado Você corre atrás porque você não é capaz, porque quando é verdadeiro ela sempre tá do lado Tá ligado, foi entrecalada, foi só duas Tá ligado, aí parceiro, você não é a rua Eu não tô lá, parceiro, não sou solo Aqui eu corro mesmo atrás, não espero cair no colo Você não espera cair do colo e não faz curva Mas a única coisa que cai no seu colo é chuva Tá sabendo mesmo e não tem tarpete O que cai é chuva e pra você é chuva canivete E que ideia é essa que no seu colo cai chuva? Esse é o reféu, tá andando sentado na chuva Eu vou seguindo agora, olha só, você não entende essa parada Eu vou seguindo, você não entendeu essa rimada Eu tô andando na chuva, que é necessário E você plantando bananera, que é todo ao contrário Então você não adianta, não tá necessário É que a chuva fortalece os que não é retardatário Ih-ha! Ai, 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 ai É, meus amigos, o bagulho tá pegando fogo E você de casa participando da votação, certo? Todo mundo interagindo no chat Eu tô vendo, mano, tô sentindo a galera, mano Mais presente, mais, sabe? Cativante, mano Dando uma atençãozinha da hora pra nós É disso que não é preciso, galera Não é preciso da sua audiência mesmo Você participando da votação Você compartilhando a nossa live Assistindo no YouTube depois dos vídeos que serão postados Então, segundo a galera de casa É hip hop e rima boa Que na mente ecoa Falou de chuva, você perde na terra da garoa Aconteceu, é trágico, não guarda mágoa Acontece se você faz tempestade num copo d'água Então, você faz um feio Aqui não tem receio Você decide se o seu copo tá meio cheio Ou meio vazio Seu talento aqui não foi sombrio Você tentou mandar uma rima E o verso ninguém sentiu Tudo bem, ninguém sentiu Olha só, que ironia Você podia muito bem trampar com meteorologia Por que falar de tempo, de chuva e de garoa Nova Maju Coutinho do rap que veio à toa Eu vou seguindo agora, então, pode pá A previsão de hoje é o furacão que daqui ele vai te levar Olha só, eu vou seguindo agora no tempo Mostrando nesse momento que te bateu, me contente O furacão não vai levar, não tem receio Notícia do dia, o seu tempo tá feio Aê, mano, não deu, cê sabe, cê não ecoa Acabou aí pra você e seu guarda-chuva voa Pode crer, notícia do dia, o tempo tá feio É que ele tá imitando o seu espelho Eu vou seguindo desse jeito, eu não me assemelho Hoje seu saldo negativo já tá no vermelho Tá imitando o meu espelho, não tem tortura O espelho é feio, mas eu não me importo com moldura Então, moleque, cê entende na moral O espelho é feio, mas o reflexo dele é natural Não se importa com moldura, sejamos francos Mas não é por isso que cê tem que deixar o seu quadro em branco Eu vou seguindo agora, olha só, fazendo rima Mostrando que o Cauã, quando é no rap, termina Não fique em branco, porque eu tô usando aquarela O que acontece é que você que envergonha toda tela Será que cê pegou? Sou franco, cê tá no banco Porque o rap que eu te faço com freestyle vira espanco É isso mesmo, tá usando aquarela Protestando na Paulista, pinta branca, de verde e amarela Cê tá ligado, nós conhece como é esses caras E o Cauã, quando é a rima, no reféu metralha Ihá, meu pai amado É disso que o Brasil gosta Segundo round na casa Reféu no ataque Cauã na resposta E é poucas ideias, mano Votação pra você de casa participar A enquete tá nativa Clica aí, mano, no MC que você achou que teve melhor desempenho Porque esse é o momento, mano Vocês são jurados É um momento importante da nossa batalha Vem com nós, quebradinha Vem com nós Então, terceiro round na casa Vamos lá, vamos lá Reféu começa Bate e volta 2, 2, 2, 2 Soltando a DJ O couro que hoje eu te dou Fica em testemunho Porque obra de arte Nunca perde pra rascunho Mano, você não adianta essa viagem Eu ganho uma batalha E cê fica com cara de paisagem Porque obra de arte O que é rascunho, meu xará Se fosse isso assim Não existiria Basquiar Cê tá ligado, mano? Pode pá A sua arte é a desevidade Percepção que se enxergar Não é questão de percepção A coisa é crônica Se for pensar igual você Não chama o Maurício de Souza com a Mônica É questão de ponto de vista E de estratégia Desenhista faz o que ele quiser Vitória reja Tá ligado aí, parceiro? Eu juro Conheço os desenhistas Que agora eu desenho o meu futuro Com uma vitória Meu momento de glória Esse é o começo Dessa minha trajetória Fala, Michelangelo desenhou Nossa, minha roupa é uma bosta Aqui na pista Se eu me importasse com roupa Tinha virado estilista Tá ligado, mano? Essa é minha sina Cê se importa com a roupa E eu com o estilo de rima Cê é louro, José? Fala comigo, papai Batalha sinistra Parabéns aos dois MCs Todas as batalhas até agora Estão dando o terceiro round É porque tá acirrado Ninguém tá deixando a peteca cair E é isso, mano Muita vontade, mano De tá aí, ó No dia 15 E é poucas Enquete tá valendo Eu quero muito que vocês Participem da votação, beleza? Vamos pra cima E aí, lembra daquele sorteio Que eu falei que eu ia falar pra vocês? Dia 15 de maio Além da batalha valendo 10 mil Show de MC Hariel e Aldeia Records Vamos sortear pra você de casa Além de assistir tudo isso Você concorrer a um carro zero quilômetro Jeep Renegade Automático Câmera de ré Multimídia Mais de 60k de prêmio, tá? Se você não quiser o carro Troca por esse daqui, velho Que vai resolver sua vida também, viu, pai? E vai ter só isso? Não Vamos ter um iPhone 12 Sendo sorteado também E um PC Gamer Pra você poder trabalhar Pra você poder streamar Pra você fazer o que você quiser Na internet, ladrão Tá ligado? Porque na internet também tem aqueles caras lá Que gostam de outras coisas, né? Mas tudo bem Vamos lá, meus queridos Quer participar do sorteio? Digita aí no chat Exclamação sorteio Ou acessa Esse QR Code aqui Que tá aqui embaixo Olha aí, Rafael Olha aí embaixo, ó Tá vendo? Tá pra cima? Tá pra cima? Tá pra cima? É isso mesmo QR Code te leva pro sorteio Então poucas ideias Votação tá valendo Vamos esperar um pouquinho Já acabou? E aí? Segunda galera de casa Refão! Próxima fase! Máximo respeito Parabéns, Cauã Tamo junto! Pro copo eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca vocês não rela Seu CPF nós cancela Descarrego o peito todo Pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar umas milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou Tchau! Tchau! Tchau!